Música Essa paixão Tentei a pena Sobreviver Sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais Ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais Essa solidão Volta pro meu coração Doeu demais Ver você partir Doeu demais Em mim Tá doendo demais Essa solidão Volta pro meu coração Música 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 Tentei trancar Meu coração E ser contrário Essa paixão Tentei a pena Sobreviver Sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais Ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais Volta pro meu coração Doeu demais Doeu demais em mim Volta pro meu coração É doendo demais em mim E ser morto Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa sombra Não, volta aqui no coração Solta a voz, solta a voz agora, vai lá Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa sombra Não, volta aqui no coração É o reloco correndo Já peguei muitas...